Vamos falar rapidamente aqui, galera, sobre ligamento e tendão. E eu vou entrar nesse assunto especificamente porque uma das lesões mais comuns entre os nossos alunos que praticam, além da musculação, além do treino com a gente, alguma modalidade esportiva, é a lesão ligamentar. E é importante que a gente entenda aqui como que é a estrutura, pelo menos falando mecanicamente, de um ligamento. Então, o ligamento, como a gente muito bem sabe, a função do ligamento é dar estabilização para a nossa articulação. Ela conecta uma estrutura óssea à outra estrutura óssea. E a composição do ligamento do tendão são bem parecidas. Então, se a gente olhar ali a quantidade de fibroblastos, o material extracelular, a quantidade de colágeno, é mais ou menos a mesma coisa. Uma das coisas que difere muito bem de um ligamento para um tendão é a organização dos fibroblastos. Então, quando a gente fala aqui desse fibroblasto aqui, o material extracelular, num tendão, eles têm uma organização muito mais paralela, enquanto que no ligamento ele tem uma predominância paralela, mas consegue observar que nesse modelinho aqui está mostrando que tem fibras aqui em várias outras direções? Consegue enxergar isso? Ou seja, então, o meu tendão tem uma organização X, enquanto que o ligamento tem uma organização um pouquinho diferente. Tem tracionamento em várias direções e é por isso que aparecem fibroblastos em várias direções ali. Isso aqui é o comportamento mecânico de um ligamento quando ele sofre tração. Então, esse momento 1 aqui, de novo, é uma curva de carga-deformação. O momento 1 seria aquela carga equivalente a um teste de gaveta. Então, pessoal, o teste de gaveta... Presta essa perna aqui, irmão. O teste de gaveta é mais ou menos isso aqui. Quando você tem suspeita de ruptura do ligamento cruzado anterior, os nossos colegas, especialmente os médicos, os nossos colegas da Físio, ele faz esse teste, que é a pessoa deita nessa posição, ele pega a tíbia aqui e puxa de uma vez assim. Se a pessoa tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior, abre uma gaveta. A tíbia vem parar aqui na frente. Então, por isso é chamado de teste de gaveta. Então, esse teste, ele é um teste para testar se o ligamento está íntegro ou não. É um dos testes utilizados. Então, só pelo teste, você já vai saber uma função do ligamento cruzado anterior, que é limitar a translação anterior da tíbia. Se você não tem esse ligamento, esse ligamento foi rompido. Quando você puxa a tíbia aqui, essa tíbia vem aqui na frente, porque está faltando algum ligamento ali. E por que você fica nessa posição para fazer esse teste? Para que os isquios rurais estejam relaxados. Porque esses caras também têm a função de tracionar a tíbia. Então, você relaxa os isquios rurais para testar quase que exclusivamente esse ligamento. Tá bom? Obrigado, irmão. Essa sobrecarga aplicada aqui, nesse nível 1, é essa sobrecarga que eu fiz aqui, que eu apresentei com o Henrique aqui no teste de gaveta. Tá bom? Que é o que está aqui. Embaixo está o tracionamento do cruzado anterior. O momento 2 aqui é o momento onde é a carga suportada pelo cruzado anterior em alguma atividade fisiológica, normal. Aqui é quando começam a acontecer as micro falhas, micro rupturas do nosso ligamento. E o momento 4 é onde acontece a ruptura completa, tá? Então, aqui na sala temos... Isso mesmo, Anicele. Aqui na sala temos algumas pessoas que já tiveram ruptura de cruzado anterior, né? E podem corroborar da mesma opinião aí, compartilhar a mesma ideia. Muitas vezes, a pessoa tem uma ruptura de um ligamento e não é uma ruptura total. Então, você pode ter uma ruptura parcial, né? E aí, por meio da ressonância magnética e também de alguns testes, né? Que nossos colegas da Físio fazem muito bem. Dá para saber mais ou menos se foi muito ou se foi pouco. Tá? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu rompi lá, eu tive uma ruptura de 80%. 80% já fica bem comprometido, né? E aí, então, a indicação era uma indicação cirúrgica. Tive que fazer a cirurgia, né? Tem situações onde você tem uma ruptura parcial, só que é parcial. Sei lá, rompeu 5%, 3%, rompeu nada. E aí, nesse momento, a sugestão em geral, né? E vai variar de indivíduo para indivíduo, é que não faça nada. Deixa um repouso ali que vai tudo voltar ao normal. Foi total, rompeu total. Como que eu consigo estabilidade articular? Por meio de estabilização ativa e estabilização passiva. Estabilização ativa é dada pelos tecidos que nós controlamos, que produzem força, que no caso, são os músculos. Estabilização passiva são todas estruturas passivas que a gente não controla, mas que, de alguma maneira, ajudam na estabilização. Por exemplo, o ligamento, a cápsula articular, o próprio menisco, que aumenta a cooptação ali do fêmur na tíbia. Então, tem várias estruturas que vão te dar estabilização passiva. Se você vai lá e perde uma das estruturas que tem um papel determinante, as outras estruturas vão ter que fazer a função. Vão ter que cumprir essa função. Então, se a pessoa rompeu o LCA e, por algum motivo, optou-se por não fazer a cirurgia, ela vai ter que compensar tudo aquilo que o LCA me entregava, ela vai ter que compensar por meio de condições ativas, especialmente pelos músculos. Então, a pessoa vai ter que ter uma condição de força muscular muito bacana, tanto de cadeia posterior, quanto de cadeia anterior. Todo mundo que passa pela articulação do joelho, trazendo em linhas gerais. Se ela fizer isso tudo muito bem, pode ser, pode ser que ela consiga suprir aquela perda de estabilização passiva e ter uma vida normal aí. O grande problema é que a gente não consegue garantir que essa pessoa, ao longo da vida, ela vai conseguir permanecer treinando bonitinho, com frequência, igual tem que ser para dar aquela estabilização ativa. Entendeu o raciocínio? Então, imagina por algum motivo, sei lá, você treinava super bem, aí você foi lá, teve seu filho, teve o segundo filho, e está na loucura lá, você que tinha um ritmo bacana de treino, você reduziu seu ritmo de treino e passou a treinar agora duas vezes por semana, quiçá, ou ficou quatro meses sem treinar. Será que aqueles seus músculos, que tinham uma função determinante para manter a integridade, a saúde do seu joelho, será que eles vão estar conseguindo fazer a mesma função que antes? Talvez não. Então, no cenário perfeito, talvez poderia até ser, né? Mas será que isso vai acontecer, esse cenário perfeito vai acontecer ao longo da sua vida toda? Será que quando você chegar lá na frente com 60 anos de idade, você vai ter o mesmo tesão para treinar que você tem hoje? E você precisa dessa força muscular para a sua saúde articular. Pense assim, a sua articulação, pense o quanto uma movimentação articular, ela é justinha lá dentro. Pense no movimento artrocinemático, do fêmur deslizando sobre a tíbia, sabe? E a patela aqui na frente, tudo aquele encaixe perfeito lindo ali. Eu tenho uma cartilagem articular que envolve a extremidade do fêmur, uma outra que envolve a extremidade da tíbia, tenho os meniscos, né, assim, e tenho a cartilagem que fica por trás da patela ainda, né, assim. Tudo para proteger o seu tecido ósseo. Basicamente é isso, depois a gente vai falar de cartilagem. Se eu tenho algum movimento instável para cá, concorda que eu tenho uma ponta do côndulo medial do meu fêmur sobre a extremidade da tíbia aqui fazendo isso, uma quina com outra quina aqui, e a minha patela que deveria estar no trekking patelar, ela pode estar subindo para cá um pouquinho. A grande preocupação é essa, o quanto que esses movimentos pequenos, pequenos, provenientes da instabilidade ali dentro daquela articulação, bem artrocinemático, o quanto que isso, a longo prazo, pode comprometer a sua cartilagem. Esse é o grande problema. A cartilagem, ela tem um papel, ela tem uma condição, uma característica dela é, não dói e não regenera. Ela não é vascularizada e não é enervada. Então, ela não vai avisar que está doendo e quando doer, provavelmente já não é mais a cartilagem. Já está no osso com osso. Então, por isso que essa ideia de você fazer a cirurgia tem que ser pensada com muito carinho. Tanto para fazer, quanto para não fazer. Porque se você vai fazer, pô, vou ter que parar minha vida ali por um ano do que eu faço. Pô, e vai ser foda, vai ser um saco. Pô, mas será que isso lá na frente não vai desencadear alguma coisa? Tá, então é uma coisa que vale a pena a gente refletir. Tá? Tá? Obrigado.